Foi com muita tranquilidade, todos os vereadores analisaram, tiveram a oportunidade e o prazo colocado pela casa e o governo com a sua equipe técnica colocou muito bem a previsão, a LDO e agora o próximo prazo é a lei orçamentária anual que será votada até o fim do ano também. Isso é importante para a nova administração agora que vem, o novo prefeito do município de Itajaí para que dê andamento conforme foi planejado pelo PPA no início do governo de Andebellini.